Oi gente, aqui é o professor Luiz, professor de Química. A gente vai continuar nosso estudo sobre funções oxigenadas. A função que a gente está estudando são funções que tem um oxigênio como um elemento principal, vamos dizer assim. Os éteres ou éter são um conjunto de átomos e moléculas de compostos orgânicos em que o oxigênio vai estar diretamente ligado a dois radicais, duas sequências de carbonos na esquerda e uma sequência de carbono na direita. Então o oxigênio vai se comportar como um heteroado, ele vai estar no meio de carbonos na direita e na esquerda. Então aqui eu tenho um éter, esse éter ele é caracterizado com a presença do oxigênio no meio de carbonos. O detalhe aqui dessa função éter, para você não confundir com os éteres, que é a próxima função, é que a nomenclatura dele segue uma ordem, uma ordem do menor, a menor quantidade de carbonos com a maior quantidade de carbonos. Normalmente a quantidade de carbonos vem na esquerda e na direita vem a quantidade maior de carbonos. o oxigênio vai aparecer como nome do éter, vai aparecer o oxi como um ifixo da nomenclatura desses compostos aí. Então a nomenclatura você coloca o grupo menor na esquerda e o grupo maior na direita. O grupo maior vai receber o nome de um hidrocarboneto correspondente e o nome da esquerda vai receber apenas o prefixo. O nome oxi vai ficar no meio, tá? Então, por exemplo, esse aqui ele tem um carbono na esquerda e dois carbonos na direita. A gente já sabe que o menor fica desse lado aqui, o lado esquerdo, e o maior fica do lado direito. Aqui vai ser um carbono e o prefixo para um carbono a gente já sabe que é que é o met, então aqui vai ficar M-E-T-MET. Vai colocar o nome oxi, então fica metoxi e desse lado fica o nome do hidrocarboneto correspondente, no caso aqui é etano. Então o nome desse composto é metoxi etano. É bem simples a nomenclatura, basta você lembrar que na nomenclatura dos éteres você tem que colocar o prefixo, depois o oxi, que é um infixo, e por último você coloca o nome do hidrocarboneto correspondente. Essa é a nomenclatura oficial. Tem outras nomenclaturas como éter-etílico-metílico ou éter-etil-metílico. São nomenclaturas que vocês vão encontrar, mas ela não é a nomenclatura oficial. Nesse exemplo de baixo, como a quantidade de carbonos são iguais, já que vai depender a posição do menor e do maior, que é igual, então tudo faz. É o etoxi etano. E esse aqui é o metoxi benzeno. O benzeno é maior e tem que ficar na direita, é sempre maior fica na direita. O éter, ele é encontrado no nosso dia-a-dia, né? A gente tem o metoxi tércil-butano, anti-detonante da gasolina, a essência de cravo da ilha, eugenol, tem essa função aqui, éter, e a essência de baunilha, fruta originária das índias, tá? Nas provas, normalmente se pede para você identificar o grupo desses compostos. Eugenol, por exemplo, tem esse éter, mas também tem esse grupo aqui, que é o fenol, que a gente já estudou, e tem esse é o seno aqui. Então, vai aparecer funções mistas, né? Funções misturadas, que você vai ter que identificar o éter para saber qual é a função. Tá aqui, o eugenol tem, existe o éter na estrutura desse composto aí. Então, a gente finaliza a parte do éteres, e a gente volta com os ésteres, tá? Valeu, e até a próxima.